Música Pela estreia, algumas dificuldades a gente sabia que a gente ia encontrar. O comportamento que elas iriam ter durante o jogo, acho que a gente usou bem o início da partida, pressionando o adversário. Tivemos as oportunidades, a gente foi feliz, concluiu. Podia ter feito até mais no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, acho que nós deixamos um pouquinho a desejar, a gente parou de circular um pouquinho mais a bola, a gente parou de trabalhar um pouquinho mais a bola e o Chile pressionou um pouquinho a nossa defesa, a gente acabou fazendo as bolas um pouco mais longas. E aí foge um pouco da nossa característica de jogo. Mas mesmo assim, acho que a gente conseguiu ter o controle do jogo. Elas sentiram um pouco, a gente viu depois nas trocas, que elas sentiram a altitude, a dificuldade de manter. Depois, quando perdemos a Caroline, a gente teve que fazer um pouquinho, jogar um pouquinho mais defensivamente, montar duas linhas de quatro e deixar o atacante só na frente e trabalhar um pouquinho mais a bola. Acho que para esse jogo foi suficiente, mas acho que a gente precisa e pode ainda melhorar para a próxima partida. A minha visão foi basicamente a mesma do Doriva. Achei que a gente fez um grande primeiro tempo e não teve aquele peso da estreia. Acho que a equipe se comportou muito bem. E o segundo tempo realmente caiu, mas acredito que seja compreensível. Não que a gente achasse que o resultado estava tranquilo, mas teve um grande desgaste, o campo estava pesado. É muito diferente jogar aqui e jogar no Brasil. A gente não estava realmente adaptado ainda. E o que a gente pensa sobre o jogo contra a Venezuela, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, porque é uma seleção muito forte. Mas nós já jogamos esse ano contra fortes seleções também, nos saímos muito bem e não tem motivo para ser diferente agora. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo, nós estamos preparadas, fomos bem preparadas para isso.